Fala galera do YouTube, aqui é o João Vitor Ortiz e hoje está começando mais um vídeo Bom galera, a gente vai me dar mais um vlog nesse canal E galera, hoje vai ter um cometa de novo O cometa vai passar novamente igual eu teve no vídeo anterior E eu vou tentar gravar pra vocês Eu não sei o que aconteceu, mas eu li no jornal hoje que ele estava mais alto E que daria para ver novamente esse cometa Cometa, eu acho que é New Eyes Eu acho que no vídeo anterior eu falei errado Mas é porque eu não sabia mesmo, porque eu nem tinha pesquisado pra falar pra vocês Mas o cometa se chama New Eyes Então galera, esse cometa New Eyes está um pouco mais alto dessa vez E eles falaram que ia dar pra ver novamente E eu vou tentar gravar pra vocês, se eu conseguir ver de novo Vou trazer tudo pra vocês aqui Primeira mão, coloca a cobra na mão Então é isso Vamos ver o vídeo Rapaziada, acabei de lá embaixo comer alguma coisa Porque eu estava um pouco com fome, eu acho que já eram as 5 horas da tarde E daqui a pouco na hora que eu estiver escurecendo Eu vou filmar o cometa pra vocês Se eu vou conseguir ver ou não E agora eu vou fazer alguns exercícios lá fora E vou filmar um pouquinho pra vocês, fechou? Ó a transição Galera, pra começar qualquer exercício Antes de tudo Aqueçam primeiro Pra vocês não terem nenhuma lesão antes de fazer os exercícios E antes aqueçam Vou fazer um aquecimento aqui rapidinho E agora galera Vou pular um pouco de corda Espera que eu vou arrumar o plano pra vocês Isso é um pouquinho Eu pulo um minuto Depois do instante um pulo mais um minuto Faço isso durante 5 vezes Aí você pode alternar Tipo assim, cruzado Galera, olha que céu bonito que tá aqui Eu já tô preparado pra ver o cometa que temos Já tô observando pra ver se eu consigo ver alguma coisa E olha esse céu Espera aí que eu vou diminuir a abertura da lente e já mostro pra vocês Olha isso galera Olha que céu bonito Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o cometa Gente, eu tô aqui faz mais ou menos umas meia hora Galera, eu não vi nada até agora Mas eu só tô se pondo ainda E eu não consegui ver nada ainda É, eu tô observando aqui Caso eu veja eu vou voltar pra gravar com vocês Imediatamente pra vocês verem o cometa Novamente igual vocês viram aquele dia Mas vamos ver se a gente vai encontrar Ele falou que o rabo dele vai ficar maior hoje Por causa que ele tá mais alto E vai dar pra ver mais nítido E vai dar pra tirar várias fotos Se eu volto a gravar Fechou? Valeu, falou aí Gente, eu já tô aqui faz umas uma hora mais ou menos E nada gente Já tá até mais escuro Minha cara tá um pouco mais rosa Mas já tá bem mais escuro Olha aqui pra dentro de casa Como é que tá Tá escurão lá dentro já Tô apelando demais pro Iza Olha como tá o sol galera O céu quer dizer E nada de cometa Ele falou que tava à direita mais ou menos aqui Sei lá E nada Mas não podemos perder as esperanças Porque vai que eu vejo ele Contigo mais pra vocês Vou ficar aqui mais uns 30, 40 minutos E depois eu vou entrar Porque se eu não conseguir ver hoje Não vou conseguir ver mais Então eu vou esperar aqui Daqui a pouco que eu volto E gente Eu tô observando aqui E nada galera Eu acho que hoje Eu não vou conseguir ver Por causa que aqui Está com muita, muita, muita nuvem Não vai dar pra ver certinho Então eu vou parar os testes por aqui Porque eu preciso tomar banho Já tá ficando tarde Porque minha mãe já vai chegar E ela precisa tomar banho Depois que eu e Davi já tiver tomado Porque ela tá indo trabalhar E o risco de contaminação é grande Então quando ela chega Ela chega de massa Ela já vai tomar banho direto Desinfecta tudo no máximo E depois ela entra pra dentro de casa Então eu vou tomar banho E já volto com vocês Fechou? Bom dia, bom dia, bom dia Brasil Bom galera Tudo bem com vocês? Galera Hoje eu estou em outro dia Ontem eu esqueci de gravar pra vocês Estou gravando hoje E agora já é 1h20 da tarde Eu vou jogar umas duas partidas de Valorant E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês Como é que vai ser meu dia Como é que vai fazer algumas coisas Pra terminar esse vlog maravilhoso Que vocês gostam né E se vocês estão gostando desses vlogs Que eu estou trazendo Sejam nos comentários Por favor Que eu quero saber se você está gostando ou não Porque minhas séries estão acabando E os vlogs vão deixar eles existir Talvez tenha um vlog no meio de semana Surpresa Mas eu não tenho certeza De que vai ter vlog E galera Daqui pra frente vai ter os vídeos Toda segunda-feira Às 7h da noite Aqueles vídeos legais Que vocês gostavam Mais elaborados Porque agora eu vou ter aula E não vai dar pra gravar vlog Porque eu tenho muito convido Então é isso Vamos para o vídeo Acabou conto com vocês Galerinha Acabei de jogar aqui No computador Agora E eu vou fazer alguns exercícios E essa câmera está acabando a bateria Então não sei se vai dar pra terminar esse vídeo hoje Porque ela já está no último O último milésimo de bateria E eu vou ver Vou tentar terminar esse vídeo hoje Mas se eu não conseguir Também eu termino no outro dia Olha que solzão Olha isso Ficou muito branco na minha cara Então até daqui a pouco E galera Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que é nesse meu canal Vou pedir para por favor Inscrever-se Porque isso ajuda bastante E faz com que você não perca nenhum vídeo Que eu trago aqui no canal E galera Esse vídeo foi um vídeo Um pouco curto Por causa que eu não tenho muita coisa Para gravar aqui dentro de casa Por causa que a gente está em quarentena ainda Mas em breve Eu vou trazer mais conteúdos legais Para vocês E se você gostou Deixe seu like E me inscreva no nosso canal E se você está aqui embaixo também E foi isso Valeu Falou E fui